Música Bem vindos a SCORE com o Intel Core, série Winnet Minute, semana 1. A cada semana nosso programa acompanhará todas as atividades de aprendizagem e o tema da semana. O tema dessa semana é a Caverna de Cristal. Estamos aqui no Walt Disney World Magic Kingdom, na nova Terra da Fantasia. Atrás de nós temos a Mina dos Sete Anões, um tributo para uma das animações mais famosas do Walt Disney, a Branca de Neve e os Sete Anões. Essa atração é repleta de túneis e adivinhem só, um monte de cavernas. Lembre-se, se você for um dos nossos ganhadores do Grande Prêmio, você poderá experimentar essa atração ganhando uma viagem para a Disney em outubro deste ano. Agora, para as atividades dessa semana, focaremos na importância dos processadores. A cada semana na competição, teremos 3 novas atividades e 10 tracks por dia, baseados no tema da semana. Então, fiquem sempre em dia com as suas tarefas e continuem com um bom trabalho para ganhar o Grande Prêmio. Até mais! Legenda Adriana Zanotto